Ora, bom dia meus amigos, sejam bem vindos à vida de um caminhonista, como é nome é Darpoel. Ora, aqui estamos nós, ontem estivemos a dormir ali na fronteira, né, da Bélgica Comanda, da parte Bélgica. Vamos agora entrar na Holanda, aliás, não vamos agora entrar na Holanda, vamos passar Antuérpia, para ir para Holanda. Estamos aqui na E34, vamos seguir em direção Antuérpia, para depois subir para Norte, direção Almanda, e depois ir até um bocadar o cliente. Estamos a duas horas no cliente, local de carga, nossa carga é para as nove horas. Está dizendo que vai lá chegar por volta das 8h20, está bom. Temos 154km para fazer até chegar ao cliente. Está tranquilo. Esta carga cá, por jeito é, carga direta, para baixo, para Espanha. Isto não é mau, quer dizer que a gente carrega tudo no mesmo sítio, eu acho. Por isso, vamos a ver. Ah, esta escane está bonita, esta que está a passar para a gente agora, uma B8. Para frente, aqui do lado, não está muito bonito, não está meio machucado, mas para frente está bem bonita. Se é novo aqui no canal, seja bem vindo, como eu já disse, um minuto atrás, seja bem vindo. Não esqueça de subscrever, clicar aí no botãozinho aí de um lado, no canto inferior do lado direito. Clicar aí para subscrever, aproveita já dar o like para não esquecer, e deixa um comentarizinho. Mas não sei já dizer bom dia, é só para a Granada. E é isso. Não esqueça de dar o like, deixar um comentário, compartilhar-se, achar que vale a pena. E é assim. Estou a falar porque tinha qualquer coisa para falar e esqueci um boquinha vou dizer. Um pouco desgraça. Tinha qualquer coisa para falar e esqueci, não sei. Conforme estou a falar, estava aqui a tomar atenção ao trânsito e tudo mais, então olha, passou-me da cabeça o que queria dizer. Quem nunca, não é? Quem nunca? Bem tão esquerda, não lembro mesmo, não consigo lembrar o que eu queria falar. Não interessa, vamos lá embora então, em seguida. Direção ao nosso cliente. Passar a Tuerca. É, o gajo foi simpático este gajo. Eu vou 85. O cara passa, vão botar a mão a cumprimentar. Assinar a luz no gajo pelo Sintero. O belga educado, olha lá. No caso. E é isso. Vamos lá embora então, para o calo de carga. Até já. Ora bem. Já apareceu um túnel, uma portagem. Agora vamos passar aquele túnel por baixo aqui de um rio. Então, estamos a fazer o... O ring Antuérpia, é um... O que isto se chama aqui, acho que é um... Um túnel grande aqui, olha. Os gajos aqui da... 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 Aqui à volta da Antuérpia, tem aqui estes túnel grandes. Ainda fui passar o centro da Antuérpia. Antes de chegar da Antuérpia, a gente... Dois de outubro, estava aqui uma vaca a dizer Breda. Que é o... Caralho, estava a limpar o vidro. O vidro ainda assim ficou meio sujo. E então, vamos aqui por esta... A gente está aí em direção a Breda. Breda, Breda, o que é isto? Estava ali no sinal a dizer Breda. Aquela autostrada, não é? E então, estamos por aqui mesmo. Vamos dar a volta. Nós precisamos passar lá aquela louvuca de trânsito. Preciso ter lá aquelas obras à entrada de Antuérpia. Estão a ver a ideia? E assim a gente dá a volta aqui. A volta aqui dos cais, desta obra. Aqui disto tudo. A gente passa por aqui. Não tenho muita certeza aqui deste trajeto. Que eu não tenho muito hábito passar aqui. Mas devo ter feito isto para aí umas duas vezes. Para aí, se tanto... Esse lugar tem que ir com... Com toda a atenção. Mas já passei um túnel abaixo d'água. Passei agora o segundo. Ainda tem outro aqui à nossa frente. É, se vir ao túnel tem que me estar à direita. Então, virei. Breda. É isso mesmo. É da direção que a gente vai. Ring. Hum. Quanto é. Breda. 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 É complicado um gás tem que ir com atenção. E eu quando é esse tipo de coisas. Eu olho bem para as placas. Vou olhando para o GPS. Mas, mais para as placas. Porque vai que... Tem algum desvio. Então, não tem ideia. E um gás tem que pensar rápido assim. Às vezes o GPS. Pode nos enganar. É, no canal é isso. Este é o dia dos túneis hoje. Nossa senhora. Três túneis já. Se eu conseguir. Tentar passar por baixo da água. Um rio. O que é isto aqui? Se eu ver. Um cadáver. Não há comigo. Eu sou isto. Mas passa aqui uns barcos bem grandes aqui por cima. É impressionante bem que os gás fizeram isto. E os barcos passam aí por cima. E esta porra aguenta-se. Não cai nem nada. Ainda bem. Os caras sem todas as gentes a fazer estas coisas. Vamos ver o que é que se está agora aqui. Assombrando. Oxe. Tornado aqui a desempreta. Aí a seguir. Tornado aqui. Aqui é o Breda. No céu Breda é muito duro aqui. Ah, no toérgo. Tem aqui mesmo. Breda já é no Holanda. Tão a ver a ideia. Breda já é no Holanda. Tem na excelência que a gente tem que se ver. Então vamos embora andando e já mostro mais qualquer coisa mais à frente dele, parabéns meus amigos já estamos na Almanda, o trem é este, vamos parar aqui na área de serviço para dar entrada, não vamos demorar muito tempo, a gente já passou da fronteira e tal, vamos só parar aqui só para dar entrada, eita mas queira, já sei qual é a área de serviço, este é sempre meio confuso aqui, tem aí o bacana aí da comida e tal, vamos dizer que está sempre cheio de gente, a gente não precisa de comprar a banheta, ainda temos a banheta de ontem, eu acho que é para 24 horas, por isso, vai dar até hoje à tarde, eu acho, eu acho, olha um português aqui, transportes, Figueiredo, vou ter que parar lá para frente, é, lá está o caminhão ir embora lá na frente, a gente está lá na frente, já tive aqui a comer aqui neste kebab, não foi malzito não, olá, o canal da peça está cagado, a gente vai parar aqui só mesmo para dar entrada, rapidinho e já metemos marcha, já está, vamos embora, isto é rápido, rapidinho, rapidinho, já não pode descuidar a não, já está, já está, já temos entrada, vamos embora, isto é rápido, rapidinho, rapidinho, se não me engano, pode descuidar a não fazer, ele já leva multa, tem que se regirinho a fazer isto, vamos embora então, peraí, comi GPS, baralhou-se aqui, de graça, vamos embora então, 64 km para o cliente, vai dar mais ou menos uma hora, vamos embora, até já, agora, ora bem meus amigos, gente já saiu aqui da autostrada da A15, e agora estamos aqui na final 848, vamos até um airdão, um airdão, temos que fazer agora 4 km, temos uma rotunda, mas temos mais 4 km para chegar então ao cliente, ou seja, 8 km no total para chegar ao cliente, não está longe, mas, espero que a estrada, não me vá a lixar aí, é um caminhão português, da Masu, olha, é um panheiro da Masu, até agora, até agora, até agora, não vi nada, indicação a dizer que é prevido apesados, apesar de não haver pesadosinhos, eu vim para aqui, peço que o caminho seja certo, se não for, é só, a gente reza, não sei, se tiver, se tiver, se tiver alguma coisa que não seja babusada, a gente vai ter que rezar, porque, enfim, mas vamos andando, já tive aqui, olhar no bolo, parece que está tudo certinho, aí, andando e vai vendo, bonita aqui, olha, manda, tem muito verde, eu gosto de ver se os países com muito verde, ah, está com o caminhão lá na frente, está com o caminhão lá na frente, deve ser normal passar aqui caminhões, só um bocadinho da paisagem para vocês, o meu maior medo aqui é a mesma situação das, das portas baixas, como eu diria, os portos é que eu tenho demais, eu sei, este caminhão, está pouco, o que eu já estou fazendo, acho que o já está doido, vem na mesma estrada, está doido da cabeça, ó, tem o vinho meio, não, é, está na indicação de zona industrial, acho que a gente está indo bem, eu estou, acho que o que é que é, acho que foi de final de luz, ou foi para o seu migrinho? É, não sei o que é que o gajo fez final de luz, já que está aí, eu não sei lá, para mim, não entendi, não entendi, Vamos andando e vamos vendo os cavalinhos, coisa má bonita, é bonito ver assim os cavalinhos soltos com muito espaço para correrem, para estarem a montar, muita cavalo aqui à esquerda, nossa senhora, é muito cavalo, o mar é bem grande, os cavalos aí todos à solta, eu gosto de ver isso. Até já, nós achamos aqui esta cidade, vai ter que atravessar aqui a cidade aqui, estamos a 2 km e meio do cliente, tomar muita atenção aqui às bicicletas, a gente vai ter que passar, tem uma rotunda a seguir à linha do comboio, a gente vai ter que vir à direita, mas lá está, muita atenção às bicicletas, eles aqui, a bicicleta aqui é complicada. A puta que pariu esta merda. Tem que virar aqui à direita. E lá está, aqui um gajo tem que ter atenção às bicicletas. Vai. É muita bicicleta, Deus bom mesmo. Olha os bacanas aqui, a pesca, se acaba uma vida boa aí, ó. Olha, a gente agora tem que fazer esta avenida, o caminhão seguiu para o outro lado, pronto, será? Um caminhão lá ao fundo. Agora aí ao fundo tem outra rotunda, a gente tem que virar à esquerda, ó. É bonitinho aqui, ó. Devo te confessar que eu não gosto muito de andar aqui de caminhão, não. Eu acho que todas estas aldeias devia ter uma estrada à volta, para evitar que os caminhões passassem cá dentro. É, não é bom para nós, é chato para a população também andar aqui uns caminhões deste tamanho. assim, a passar aqui no meio do trânsito local. Acho isso, para ser sincero, acho desnecessário. Acho que o governo, prefeituras, ou lá quem é que dá uma conta dessas coisas. Via de Garrado, diz assim, olha, tem uma zona industrial. Pô, faz uma... faz uma estrada à volta, mano. Não houve uma ideia. Faz uma estrada à volta para evitar que os caminhões andem dentro das cidades, das aldeias. vai ter que cortar um bocado da fazenda a alguém. Então, olha, corta-se. Eles são bons nisso. Os gajos sempre fizeram isso a vida inteira, né? Cortar o terreno às pessoas, por isso. Dá a indenização à pessoa e corta o terreno, para fazer uma estrada à volta da cidade, para evitar que os caminhões venham para cá. Eu sou de acordo com isso. Agora temos que enfiar aqui nesta estrada. Quando está na área? Agora aqui... Isso é um sombro. Não existe tudo lá, na outra. Daqui o que dá Люб ΜP Хçaúля e na outra. Dore que slavești não acha aquilo? Isso também pode encarar. Na verdade, não sei porque o GPS está sempre por cima, alguma coisa deve ser, mas a zona industrial é aqui à minha direita. Eu vou virar aqui à direita, meu. Aqui, eu deveria andar à direita, é duas, três ruas e já está no cliente, por isso. Aqui é uma casa perdida, caminhos, não tem. Tem aqui caminhos e tudo por isso. Vamos virar aqui. Já estamos dentro da zona industrial. Já está a dizer para virar aqui à esquerda, sério isso? O quê? O que é que será? Tá bom, vamos virar então, não é? Acho que é para virar a gente virar aqui. Vai entender isto. A zona industrial meio estranha, né? Um bocado por fora do normal isto. Aqui mesmo umas gasolina. Mas a zona industrial meio... meio estranha. Mais bem aqui, como é que está habituado a andar ali, ó. Mas tem cá caminhões por isso. Vai fazer. Eita, masquera, aí é. Ali à frente, a gente vai ter que virar à direita e está ali obras. Aí, como é que é? Aí é... Aí é zoeira, mano. Nossa Senhora. Um caminhão parado e as obras do lado. E um gajo vai ter que passar ali. Puta, desgraça, mano. Acho que vai dar para passar. O gajo podia ter parado. Vamos lá, vamos lá, que o gajo da obra é sensato. O caminhão está aqui a descargar. E a portadinha aqui. Não tem muito espaço, não. Enfim. Este vídeo vai ficar bom, mas ao menos vocês veem um bocado. Olha, que cara é este? O cara é este? Estela Scoda, bonito. Olha. Estas Scodas são bonitinhas, não? Olha. Olha. O nosso cliente é... Aqui à direita. Só vê-lo. Só vê-lo. Este armazém... Aqui onde está estas carrinhas aqui do lado direito. Olha. O nosso cliente é aqui. Isto... Para onde é que se entra? Aqui é a entrada desta porra. É que estas carrinhas todas as pessoas estão a ver aqui à direita. É aqui que eu venho carregar. Sério isto mano? Estes caras vendem carrinhas. Chama-se EuropaVans.com Que porra é esta mano? Não estou a entender nada disto. Ah, eu vou parar aqui e vou lá falar com os caras que eu não estou a entender nada. Não estou a ter entrada isto não? Ah, já vem. Ah, meus amigos. Estamos no sítio certo. A gente agora vai só andar para trás. Tem que estar o carro um bocadinho. Caralho. O sabonete deste gajo tem um xisco. De tirar boachas. Estive aqui na casa bem. Levei as mãos. O sabonete deste... De tirar boachas. Bom. Então. A gente vai aqui para trás um bocado. Então. Cá pujei. O que a gente vai carregar é duas carrinhas dessas. Eu sabia que a gente fazia transportes de carros agora também. Mas enfim. É duas carrinhas que a gente vai carregar. O rapaz tem umas para cá. É, os gajos têm... Este parque aqui à esquerda também é deles. Tem muitos carros e carrinhas. Os gajos cá pujei te vendem carros usados. Ai pujei te parece que é isso. Estamos agora à espera. Não sei do que. Só aproveitar para encostar o carro aqui um bocado mais fora da estrada. Não dá para encostar muito. Está aqui o... Caminhar aqui parada também. Mas bom. Vamos ajustar aqui o máximo que a gente puder. O gajão perguntou se tinha rampas para carregar. O gajão já lhe disse que não. Mas ainda tem rampas para carregar as carrinhas. Não será? Não é problema. Por isso... Vamos carregar duas carrinhas. Que tipo de carrinhas? Não sei. Se é destas grandes. Se é destas pequeninas aqui. Não sei. Ainda nem vi os carros que é. Só precisaram para esperar um bocado. E a gente vai ficar aqui à espera. Até eles decidirem como é que querem fazer. E o que é que é. E não sei cá mais o que. E é isso. Está atualizada a circulação. Vamos esperar só mesmo. Esperar que eu chame. Vamos embora até já. Ok. Meus amigos. Vamos lá carregar as carrinhas. Está aqui a primeira a ser carregada. Stop. Stop. Straight. Straight like that. Vai ter que soltar isto, não é? Tem que abrir as cortinas para a terra. Vamos lá. Vai vir muito para cá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você precisa de volta para ir um pouco mais para o outro lado. Vem mais para o outro lado. Vem mais. Agora vamos para o outro lado. Vamos mais para o outro lado. Vamos 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 para o outro lado.